Oi gente, no Fica a Dica de hoje com Glaucia Coimbra, a minha dica é que você vai ao Jardim Botânico do Rio de Janeiro. O parque é referência para estudo e conservação da flora brasileira. Encontram-se lá 8 mil espécies de plantas em 137 hectares. Mesmo com a Covid-19, o parque está funcionando de segunda a domingo e você tem que fazer o seu agendamento pelo site. Os funcionários vão orientar sua conduta dentro do parque. Você terá que usar máscara, álcool gel, álcool líquido, manter o distanciamento, não utilizar os bebedouros e levar sua água. O parque disponibiliza um carrinho elétrico para maiores de 60 anos, gestantes e portadores de deficiência. E o passeio dura 30 minutos, tá gente? Para moradores da região metropolitana, o ingresso custa R$ 15,00 e o pagamento é só em dinheiro. Você vai ter que levar comprovante de residência e um documento com foto, tá? E fazer a confirmação do seu agendamento na bilheteria. Eu espero que você tenha um ótimo passeio. O parque é lindo, seguro. Fica a dica com Glaucia Coimbra. Essa é a minha dica. Fica a dica. Fica a dica. Obrigado.